E aí pessoal do Youtube, mais um vídeo Montei o somzinho aqui no meu quarto Por enquanto, tá? Bom pessoal, primeiro eu vou falar Do que eu vou fazer daqui pra frente Nesse som aqui Pessoal, ou eu vou Mandar fazer uma caixa Ou eu vou fazer uma caixa pra esses 2 6x9 Aqui Ou eu vou comprar 2 6x9 Da Pioneer Aí Vou ver aí o que eu faço Bom pessoal, aqui é O jeito que o som tá é assim 2 6x9 ligado no canal dele Original, tá? Direto E um módulo ligado Pra empurrar o sub Esse sub aqui Pessoal, esse som Todo mundo fala que a Multilizer é ruim e tal Pessoal, até agora o som não me deu Nenhum problema, tá? Tô tocando bem aí Tem qualidade sim Não é um som tão fraco assim quanto falam É... E pessoal, tem equalização Tá? Dá pra fazer equalização nele Legal até Tem saída RCA Aqui atrás Saída RCA dele É... É isso aí, né pessoal? O som é muito bom Dá pra fazer equalização legal nele Dá pra aumentar voz Botar load, né? Que é... Aumentar o grave dele E é isso aí Tá empurrando legal esse 2 6x9 aqui Fala bastante Né? Esse aqui não tá tão legal É... Porque ele... Ele tocava pessoal no Philips Tá? Então o Philips passava muita potência pra ele Ele excursionava muito Muito, muito E hoje ele não tá tão legal, né? Como tava antes Mas... Tá até cheio de poeira Mas o som é bom sim Fazer um teste aí Vamo lá Lembrando que eu não posso passar do volume 14, tá? Senão a fonte desarma Essa fonte eu não aguento Vamo lá Vamo lá Só ficar primeiro, pessoal Óbvio só Se vocês escutarem um barulho estranho aí Não é dos alto-falantes não Tá aqui é O som fica tremendo Fica fazendo barulho Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.